Ae! Encosta pra cá, chega mais perto, chega mais perto, certo mano? Vamos fazer aquele canal humano, canal humano Que agora... Encosta pra cá e mande o barulho para Blackout vs Joe! Pã 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 É isso mesmo, porra Segunda fase na Batera da Leste É mais ou menos assim que funciona Igual nacional Se ele começa, meu mano Vai que vai Joe Ei, na moral família, vamos ver se chega a trabalhar e vem Uou, 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 uou Ó, 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 só tem duas opções Qual você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual você escolherá, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem uou, 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 uou Cê quer ser um Blackout, essa visão assumo Vou te bater no mano, vai perder seu rumo Porque você sabe meu parceiro Eu te consumo, eu passo a visão no escuro, mano eu sou noturno Isso que você tem que até entender Com poucas palavras charar Vou quebrar você, não importa Já te suporta, cê não aguenta minha resposta Já os velhos que cê manda, truta Pouco me importa E não vai ter chave que abre essa porta Porque você sabe mano, que sua rima aqui é nossa Já ouvi vários, já escrevi entre milhares E eu tô na plateia, não é questão de olhares Então pra você mano, eu só mando a sala à vista Eu confio em mim, ganhar um ponto de vista Ae, pouco pra entender seu resumo Pouco pra entender minha resposta eu assumo Porque você sabe a expressão de um boçal Seu sentimento no eterno, ele é só carnal Você falou que eu quero seu Blackout Mas eu vou dizer, você tá errado Eu não quero seu Blackout, porque eu já sou ele Eu faço aquela rima, e minha rima é fraca Se quer a mente vai na sua mente a gente traga Sabe por que sua mente a gente traga? Porque você é mais sem sentido Do que a lince negra ser branca Então a gente já vai despancando Falando de desenho, calma mesmo Vem com nós, não passa o pano Eu não sou o ciclope, minha rima seja finja Se bem que na cidade eu tô enxergando tudo cinza Já faço aquela rima, cê sabe que é de fato Eu não rendo, eu tô no rumo, em jogo rumo ao estrelaço E mesmo que eu seja do agonimato Sabe que eu passo de fato, sabe que eu passo de fase E não vai ter golpe, você já sabe na parada Ciclopes nessa lupa, infelizmente cê não é nada Cê pode vir, fazer o que você quiser Você sabe bem como é que eu tô na fé Eu te decapito, seus movimentos Você é homem, você é mulher Eu te mato na cadeira, sou professor Xavier Né não? Tão vem com nós, cê vem tirando Você tá achando que o blackout tá fogando Eu comecei bem mal, com certeza pode crer Mas cê viu que eu finalizei melhor do que você Quando eu passo isso, sabe que eu tenho meu compromisso Você sabe o rap é uma droga e ele é meu vício Mas não vai ser como, cê sabe rap que é o vício Me ganha nessa batalha que vai ser muito difícil R conjuntas? Hum! Um! Mais um, três, dois, quatro Uma, dois, quatro! Como te ganha chara vai ser muito difícil Porque você sabe rimar aqui é meu vício Cê tá ligado que aqui é o fatal, sou ciclope Joguei a lupa pra te tratar de igual Se não, não tem dúvidas mano Eu te ganho nessa pegada chara tudo o tamanho Eu nunca acanho Cê tá ligado, mano, é o proceder Você se dói até pra você Próximo reflexo do seu ser Por isso que cê olha e se vê Cê tá ligado, meu parceiro Rima nem abatido Só que no caso cê falou o que cê queria dizer Mas é só pra você, não tem medo de dizer escondido Aí já era, sozinho você tá Pronto para essa rima que tá pra impactar Cê tá ligado, meu parceiro, que tem sequela Minha lença até reflete, mas eu ilumino mais que ela Posso o humano ter travado Mas esse verso eu posso até ter conjugado E que se foda alinhado Da hora, tá lento, nós dois é o que tem demonstrado Muito barulho pra essa batalha Família, namorão Nós teve uma pausinha, tô ligado, nós voltamos meio pá Mas namorar, é a mesma fita, não tem erro É sempre gritando, é sempre energia Então vou perguntar de novo, vou pedir de novo Muito barulho pra essa batalha Eu confio em vocês, mano Cada um de vocês é importante hoje, mano O grito vai fazer diferença Então vamos pra votação É isso Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas de Joe Que isso? Diferenciadamente Barulho quem gostou das rimas de Blackout Blackout 2x0 Muito barulho para o parceiro Joe É isso É isso